O jogo da final da sexta edição do Campeonato de Futebol Amador, sediado na comunidade de São Miguel, já iniciou com o povoado São Simão sendo campeão da competição. Isso porque as duas equipes que disputaram o título são do povoado. O jogo que disputou o título de campeão aconteceu na tarde deste domingo, 26 de novembro. O Independente e o Internacional provaram o porquê chegaram até aqui, em busca do troféu. Uma partida equilibrada, com direito a perdas incríveis de gols pelo Internacional e muita pressão do Independente na primeira etapa, que terminou em 0x0. Maxwell, perdedor de alguns gols pelo Internacional, falou do que pode resolver a partida no segundo tempo. Ah, eu acho que a gente tem que manter mais a calma na hora que chegar na frente do gol. Na hora certa, eu sei que o gol vai sair, a gente tem que ter mais calma para finalizar. E essa calma não está vindo, eu espero que venha agora no segundo tempo para que a gente possa matar o jogo aí. Já o Riquelme, do Independente, mostra o caminho que o time deve seguir para alcançar a vitória. Tenho fé em Deus que a gente vai voltar para o segundo tempo. A gente ouviu o que o professor falou e trabalha a bola da forma certa e o gol vai sair naturalmente. Segundo o tempo, aos poucos iam surgindo as chances de marcar para ambos os times. E bem aí os goleiros foram importantes para garantir a bola fora do gol. Mas o Internacional não conseguiu segurar o ritmo imposto pelo Independente. E depois de uma troca de cruzamentos e passes, Becão, camisa 2, marcou o primeiro e belo gol para o Independente. Muito comemorado por torcedores e pela equipe. Era hora do Internacional tentar levantar a cabeça e usar o tempo para recuperar o prejuízo. Mas o Independente não estava nada a fim de maneirar. Administrou bastante a vantagem e praticamente no final do jogo marcou o segundo gol. Também com troca de passes e rebote do goleiro. Índio, camisa 9, não desperdiçou a chance e colocou a bola no fundo do gol. Também bastante comemorado. Daí era só esperar o apito final e festejar bastante o tão suado título. Jorge, técnico do Independente, mostra o caminho árduo que fez a equipe chegar a esta conquista. A gente vem lutando muito por isso, entendeu? A gente tomou 3, 4 anos só chegando na semifinal, sempre eliminado. E agora, graças a Deus, ele deu essa vitória para nós e nós somos campeão. Você veio para o campeonato onde o Jonas Magno deu apoio total, não foi? É, ele está apoiando aí o campeonato, né? Está sempre aí. E nós estamos na luta aqui, entendeu? Nós vamos lutar e vamos ser campeão de novo agora lá em Rosário, na segunda divisão. Ah, é isso agora? Na segunda divisão nós vamos ser campeão lá. Então é Independente. Independente. Aqui é Independente até morrer. Os marcadores dos dois gols, Becão e Índio, se sentiram honrados em contribuir para esse momento de glória do Independente. É, os moradores da comunidade de São Simão sabem que isso é um dos clássicos mais pegados que existe por aqui na região rural. E graças a Deus a gente pôde sair campeão e graças a Deus eu pude fazer o gol. Toda ruim, toda glória, essa realidade é sempre a Deus. Muito obrigado. Sabia que marcaria um gol hoje ou foi coincidência? Eu disse para o meu treinador que hoje sairia o gol. Eu venho, desde o começo da competição, tentando fazer. Infelizmente não tinha acontecido e hoje, graças a Deus, eu pude fazer o gol. Expectativa para receberem a premiação. Antes disso, o discurso de Neto, organizador do evento, e em seguida as palavras do principal patrocinador do campeonato, o empresário e pré-candidato a prefeito, Jonas Magno. A cara dessa Deus, a oportunidade, estamos aqui finalizando mais um campeonato, né? Campeonato muito difícil, problemas aqui, problemas ali, mas chegamos na final, né? E desde 2015, sempre me der a oportunidade de estar aqui ao lado a lado, caminhando para este bom voto de ter melhor preço que o carinho. A hora esperada chegou, troféu entregue ao segundo colocado, mas a ansiedade se restringia ao momento da entrega do troféu ao campeão, que eufóricos esbanjavam muito o símbolo da vitória. Mulheres, crianças e adultos, todos satisfeitos com os desafios que passaram a cada jogo acirrado. Neto, conversando com a Web TV, deixou sua mensagem de gratidão. A sexta edição do campeonato, essa aqui foi a melhor, a que deu mais gente, entendeu? Agradeço aqui de fundo do coração, os torcedores, as comunidades, nosso patrocinador, o grande Jonas Magno, que nos apoiou, não me deu esforço para estar aqui hoje, para pagar essa premiação, acreditou no meu trabalho, acima de tudo, acreditou na população de São Miguel. Como é que foi feita a distribuição da premiação aqui no campeonato? A premiação foi o seguinte, a gente prometemos 5 mil, Jonas Magno pagou 3 mil de campeonato, a premiação é o primeiro lugar, e os clubes, junto com o Neto, pagou os 2 mil do segundo lugar. Tivemos um apoio aí da nossa comunidade, a Galateria do Branco patrocinou 100 reais para o artilheiro do campeonato, o posto de São Miguel patrocinou os dois troféus, o Seu Zequinha da Reforma patrocinou a chuteira para o melhor jogador do campeonato. Tudo que foi prometido aqui foi cumprido. E a expectativa para o ano que vem? Olha, a expectativa é melhor ainda, se esse aqui foi bom, o outro vai ser melhor ainda. Por quê? Porque temos pessoas sérias, temos pessoas competentes, que estão nos patrocinando e que estão nos ajudando no nosso campeonato.